Um dia eu pude ouvir uma voz suave a me falar Que a cada instante eu tivesse fé pra continuar Suas doces palavras invadiram meu viver E me deram forças para tudo vencer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não devo te amar E descanso pelo amanhã A minha fé não é vã Ele vai me guardar Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer E a cada instante eu tivesse fé pra continuar Suas doces palavras invadiram meu viver E me deram forças para tudo vencer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não temo o dia mau E descanso pelo amanhã A minha fé não é vã A minha fé não é vã Ele vai me guardar Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Cristo me faz vencer Eu não temo o dia mau E descanso pelo amanhã A minha fé não é vã A minha fé não é vã Ele vai me guardar 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 Ele vai me guardar